Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, criador dos canais Davi Silva Elétrica e Cia e também do canal Eletricotando by Davi Silva. Hoje eu vou ensinar nesse vídeo como preparar o soro fisiológico Para fazer inalação. Esse soro, esse modelo aqui, essa garrafinha aqui, antes do Covid-19 custava 5 reais Hoje está custando em torno de 30 reais e você não está conseguindo encontrar para comprar Como produzir esse soro é muito simples, hoje eu vou ensinar a todos os participantes do canal como fazer esse soro Produzir o soro fisiológico em casa é muito simples e prático, pois o soro preparado em casa tem a vantagem de estar sempre fresquinho Sem correr o risco de contaminação como acontece com o soro industrializado Só para deixar claro, para que nós usamos soro? Fazer inalação, para desobstruir as vias aéreas Lavagem e conservação de lentes, lavagem de ferimentos, limpezas do nariz, etc E como é que a gente prepara o soro? É muito simples Bom, o que eu tenho aqui é o sal de cozinha, também conhecido por NACL O que eu tenho aqui é H2O, também conhecido por água Essa água aqui, ela foi fervida Quando a água borbulha na chaleira ou em qualquer outro recipiente Significa que ela atingiu os 100 graus Celsius Então essa água aqui borbulhou Eu deixei por um minuto, ela borbulhando E aguardei para que ela esfriasse Para que fosse possível manusear sem o risco de queimadura E como é que a gente produz o soro? O soro fisiológico para inalação É simples, uma quantidade X de água Eu vou pegar aqui o sal Vou adicionar esse sal à água Vou mexer bem mexido Até observar que não tem sal lá no fundo do recipiente Dá uma olhada lá Misturei Misturei muito bem, olha lá E como é que eu sei se esse ponto está bom ou não? O método mais prático é nós experimentarmos Vamos pôr na língua E nós vamos sentir assim Um gostinho de lágrima A quantidade de sal aqui fica semelhante A quantidade de sal percebida nas nossas lágrimas É claro que esse é o método prático de sabermos Mas existe método mais preciso Através dos cálculos Na maioria das fórmulas que você vê aí Ela indica 0,9 grama por ml 1 grama por ml 3 grama por ml Ou seja, já feito um cálculo Um cálculo matemático Para que você chegue a esse preparo De maneira adequada Nós não precisamos de ter esse cálculo Exatamente como pede Como é recomendado na indústria Na fabricação Se você colocou na sua língua aqui E sentiu assim um gostinho de lágrimas Quer dizer que a quantidade de sal Na quantidade de água Está adequado Para fazer a inalação Aqui desse lado aqui Eu tenho o filtro Eu posso também filtrar Para tirar o sal Que está precipitado O excesso de sal Que está na superfície Ou que esteja na água Não necessariamente É obrigatório você filtrar Mas Se você Assim eu fizer Você está simplesmente Melhorando o seu produto Após você fazer esse preparo É recomendado que você Põe num recipiente fechado Tipo esse aqui Eu já estou produzindo Esse soro Há mais de 5 anos Para usar Com a minha família E Eu tenho observado Que a eficiência dele Chega a ser melhor Do que o industrializado Porque a gente percebe Que há uma fluidificação Da mucosa Da mucosa no nariz Nas vias aéreas Quem tem rinite Quem tem sinusite Quem tem bronquite Então você pode usar isso aqui Em inalação Esse soro fisiológico Em inalação Sem risco Nenhum Tá O que eu vou deixar claro aqui É que as pessoas Tem mania As pessoas confundem Muitas vezes O soro fisiológico Caseiro Que é usado Para se hidratar Com esse soro O soro fisiológico Caseiro O soro caseiro Ele tem composto De água Sal E uma porcentagem De açúcar Tá Ele é diferente Desse aqui Tá Então não confunda As duas informações Esse é o soro Para inalação Não quer dizer Que se você colocar O soro caseiro No nebulizador Que isso vai causar Dano grave A sua saúde Não quer dizer isso Mas É só para deixar claro A diferença Entre os dois soros Eu gostaria de pedir Enfatizar essa informação Obedeça as normas As recomendações Da OMS Organização Mundial da Saúde Fiquem em casa Lavem as mãos Cuide das pessoas Que passaram Por procedimentos especiais Cirurgia de órgãos vitais Das pessoas Que tem problemas De saúde Considerado grave Inclusive Problemas respiratórios Considerados graves Só para deixar claro Este soro Ele não causa Dando Nenhum A ninguém Tá Mas é claro Que você Pergunte para o seu médico Pergunte para O especialista Que você consulta Se você pode usar Este soro Ninguém melhor Do que o seu médico Para dizer Que sim Ou que não Afinal Ele é o cara Certificado Ele é o cara Que estudou Tá Eu estou usando Especialmente Eu e minha família Estamos usando Isto aqui Há mais de 5 anos Né Toda vez que Acaba o industrializado Que eu não consigo Comprar por N motivos Eu vou lá E produzo Não só este Quanto aquele Que nós Espirramos No nariz Que substitui Também O rinossolo Eu sou Davi Rocha Da Silva Simples assim Lá E